E aí hominídeos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre o pasto para as abelhas. É, pasto! As abelhas também pastam. Você não sabia disso não? Então vem comigo, roda a vinheta! Pois é galera, o pasto apícola, e também pode ser conhecido como meliponícola, é aquela área onde a gente tem ali um conjunto, um aglomerado de plantas que são de interesse para as abelhas, para que elas possam buscar os seus recursos, né? Que lá na biologia a gente chama isso de forragear, não é pastar, é forragear. O termo apícola, ele se refere a apis, que a criação das apis, que é a apicultura, é a mais comum. Mas a gente também pode falar em pasto meliponícola. Por isso que, para gerar menos dúvida e menos confusão, eu prefiro falar em pasto das abelhas. Como foi visto num vídeo nosso anterior, onde o Gabriel falou para vocês o que as abelhas comem, é o néctar, o pólen, se você não viu, você corre lá e vê depois. Nós sabemos que esses grupos de plantas que fornecem tanto o néctar quanto o pólen podem ser as nectaríferas, as poliníferas ou nectaríferas e poliníferas. Ou seja, fornecem néctar e pólen. A quantidade e a qualidade desse recurso, desse pólen, desse néctar é muito variado. Depende muito do local onde está sendo cultivado, onde eles crescem. Dessa forma, as características da flora visitada, ela muda de região para região, porque depende de clima, do solo, da umidade. Enfim, as plantas são diversas. Conhecer essas plantas que as abelhas visitam é extremamente importante, como também o seu período em que elas fornecem as flores, já que os criadores precisam entender isso para poder melhor ajudar as suas colmeias. E possam também identificar qual o melhor período para ter abundância de alimento ou falta e entrar com a suplementação. Além disso, os apicultores, eles devem ser, os criadores, devem ser estimulados a promover a conservação dessas plantas. Por quê? Porque conservando essas plantas, a gente consegue aí manter o equilíbrio entre a oferta do alimento e a necessidade das abelhas. Então, cada região, conhecendo o que essa região pode fornecer em termos de plantas, a gente pode ali sempre estar ajustando e ajudando as abelhas para que elas tenham um melhor desempenho. E essas floradas, como eu disse, elas são variáveis com relação ao tempo, com relação ao regime de chuvas, de temperatura, enfim. Nessa variação de meses, é importante conhecer para poder, às vezes, ajudá-las com o suplemento, como eu já disse, alimentando artificialmente essas abelhas. Para que se você crie essas abelhas de uma maneira racional, você tem que usar o que a natureza pode oferecer gratuitamente de uma maneira aí natural, direta, né? E a melhor pastagem onde as abelhas vão forragear é aquela composta por o que muita gente conhece como ervas daninhas, são os chamados pastos sujos. Ou as áreas de preservação, onde há uma biodiversidade de plantas naturais, silvestres, que vegetam, que florescem, praticamente o ano todo. Então, nós temos o que? A maioria das nossas colheitas produzidas através do aça-peixe, do cipó-uva, do cambará, vassourinha, erva de passarinho e várias outras plantas que vão povoar esses locais, esses pastos sujos, essas áreas de preservação. Uma pastagem ainda pode ser formada, ainda, pelo criador, de uma maneira forçada, artificial, onde ele objetiva produzir mel. Por exemplo, produzir mel determinada planta, um eucalipto, uma laranja, isso é muito comum lá na apicultura. O criador vai, faz um cultivo, onde ele escolhe espécies de interesse para a produção do mel, cultiva elas, para que elas tenham um número suficiente. E o que acontece? Dali as abelhas vão visitar aquele cultivo onde se tem, por exemplo, muito eucalipto e vão produzir o mel de eucalipto. Vocês já ouviram falar que existe o mel? Ah, esse é de eucalipto, ah, esse é de laranja, né? Mel de laranjeira, ah, do aça-peixe, ah, o mel silvestre. Isso vai variar, todo mundo já ouviu, parece que são sabores de mel, né? Mas é o quê? É aquela principal florada onde a abelha visitou. Então tem um predomínio no sabor, na cor desse mel. Por isso que você escuta falar, ah, esse daqui é mel de aça-peixe, esse daqui é mel de laranjeira, de arueira. E também tem o mel silvestre. E o que é esse mel silvestre? Composto ali pela florada diversa de determinada época e determinado local. Pois muito bem. O que acontece então? Essas plantas, essas plantas úteis para as abelhas, elas podem ser classificadas de quatro maneiras em termos de produtividade. Eu posso ter uma flora apícola principal, que é aquela composta pelas plantas com maior quantidade de néctar, tá? E formam aqueles pastos densos, com muitas floradas prolongadas. O eucalipto é um, o laranjeiro, o angico, tem outras. Eu posso ter o modelo 2, flora apícola secundária ou a de manutenção. É formada por plantas que fornecem o quê? Uma menor quantidade de néctar e pólen. Porém, serve para manter as colmeias. Mas frutíferas, como a goiaba, o picão preto, podem ser exemplos. Tenho também a flora apícola terciária, que é uma florada eventual, casual. São aquelas que só produzem um fluxo de pólen ou de néctar quando são muito representadas. A astrapeia, a calandro, o amor agarradinho. E, por fim, a apícola quaternada, que são as próprias culturas. O homem produz, né? As abelhas visitam essas flores para uma realização de polinização, aumentar a produtividade. Porém, tem um risco. Existe um risco da cultura usar agrotóxicos e envenenar as abelhas. Então, essas cultivadas correm esse risco. Exemplos de florada apícola cultivada. O feijão, o girassol, a soja, os vários cítricos. Leimão, laranja, melancia, melão, enfim. As plantas desse pasto das abelhas podem também ser classificadas como frutíferas. As frutas, os cítricos, pitanga, gabiroba, jambo, acerola. Ornamentais, astrapeia, amor agarradinho. A própria flor de maio, muito comum. Algumas palmeiras podem ser silvestres. O açapeixe, marmeleiro, vassour, bracatinga, arueira, acássias. Ou, propriamente, cultivadas, como já citei, eucalipto, milho, girassol, abóbora, cenoura. E algumas tóxicas, espatódia, barbatimão. Então, a gente tem que ver muito bem qual é a flora que exerce grande influência nos produtos apícolas. E daí, utilizá-las. Isso aí pode estar também atrelado à aceitação do consumidor. Tanto com relação à cor, ao odor, ao sabor. Mas, também, é muito importante que a gente tome cuidado com essas plantas tóxicas que eu falei pra vocês. O barbatimão, como eu acabei de citar. Essa planta, ela é presente em muitas regiões do Brasil. E o que é recomendado? Que, quando há a florada dela, o criador retire suas abelhas da região pra evitar que as abelhas encontrem essas flores do barbatimão, que é tóxico. Outra planta muito polêmica e atual é o ninho indiano, espalhado pelo Brasil todo. O estado de Ceará tá praticamente tomado. E ela é muito disseminada além do Brasil. Por quê? O pessoal acredita que essa planta nindiana é eficiente contra o mosquito da dengue, o Aedes aegypti. O que é uma inverdade. Então, tem muitas pesquisas sendo feitas sobre o real efeito do ninho sobre as colmeias de abelhas. Principalmente da APS, tá? Mas os resultados são controversos. Não tem relatos ainda claros do impacto do ninho sobre as populações das abelhas nativas. Mas especula-se que ele seja muito mais maléfico do que para as abelhas APS. Ok? Então, na dúvida, por conta dessas pesquisas que ainda são controversas, umas dizem que não tem efeito e outras dizem que tem efeito. Os estudos já são poucos. Eu, particularmente, prefiro não indicar o uso do ninho. Para quê? Uma planta exótica que não fornece o alimento ideal e adaptado para as abelhas. Ora, você tem tantas outras plantas nativas que podem ser utilizadas pelas abelhas, tão bem já evoluídas, coevoluíram com as abelhas. Elas ajudam o meio ambiente a dispersar essa biodiversidade. E ainda tem uma coevolução, uma participação entre planta e inseto de longa data. Para que a gente vai indicar uma planta exótica como o ninho? Não, nada disso. Nada disso. Deixa o ninho para o seu ambiente, a sua utilidade, para os seus plantios, para produzir ali um inseticida natural para as indústrias. E vamos aí plantar árvores nativas. Então, aqui na nossa região nós temos o Pulsar. Aqui na nossa região tem o Caju, tem o Pequi, IPs, enfim, uma gama enorme de boas árvores, com boa quantidade de sombra, que não justifica plantar uma árvore exótica. Pois então, pensando nessas nativas, o que acontece? Já que a gente disse isso tudo para vocês, A gente acha importante que os criadores promovam sempre trocas de experiências. Podem trocar sementes, podem trocar mudas, de acordo com a sua região, de acordo com o conhecimento de cada um. Aqui no Tocantins, por exemplo, nós temos várias frutíferas. O Caju, o Pulsar, o Pequi, algumas silvestres como o IP, a Sucupira, algumas próprias ervas daninhas, como a Maria Dorme Dorme e a própria Moura Agarradinho. E daí, o que acontece? Quando a gente faz essas trocas, quando a gente promove essa propagação, a gente querendo ou não está mudando também o ambiente e tornando ele mais adequado, de acordo com a região, de acordo com o interesse das abelhas. Então, se você é criador ou mesmo quer começar a criar as abelhas, pensa primeiro no que elas precisam comer, o que elas podem comer na sua região, quais florzinhas elas podem usar na sua região. E aí você faz sua parte. Planta, cultiva, melhora o ambiente para as suas abelhas. E com isso, com certeza elas vão lhe agradecer. E qual forma? Vão adoçar a sua vida. Beleza? Então é isso. Pasto para as abelhas. Vamos deixar as abelhas aí forragear. Vamos formar nossos jardins, nossas áreas. Aqueles que podem, a gente indica, quem tem propriedade aí rural, que às vezes pense em deixar um hectare para as suas abelhas. Mas um hectare com o quê? Com plantas úteis às abelhas. O ideal, de uma maneira racional, para quem quer produzir, é que pegue em uma seleção de área e deixe um hectare. E neste hectare, promova plantio de plantas que, durante o ano, possam florescer em épocas diferentes e, com isso, garantir uma oferta de alimento por todo o ano para as suas abelhas. Tá certo? Se gostaram, então, já sabem. Lá embaixo, na mãozinha com o dedão para cima, positiva para a gente. Curte o canal. Se inscreve, que aí recebe todas as notificações. Assistam lá o vídeo anterior, para entender o que eu falei aqui, o que as abelhas comem. Está lá no canal. Como também, no próximo vídeo, nós vamos estar aí falando sobre o célebre Dr. Kerr, uma homenagem que faremos a ele, um depoimento pessoal meu e da professora Jaqueline, que convivemos com ele. E, no mais, é isso. Espero que venham com a gente, nos ajude a polinizar o saber e aumentar a nossa colmeia. Valeu! Aí, pessoal. Essas daqui são as minhas abelhas. E, rapidinho, vou mostrar para vocês. Aqui eu tenho uma cerola, uma jabuticaba, algumas plantinhas aqui formando, a pitanga, outra jabuticaba, ora, pronobis de duas espécies, a melissa, o sabugueiro, um limão e essa daqui, a famosa mora agarradinho. É isso aí. A abelhinha precisa de algo para comer, não é verdade? Então, vamos ajudá-las.